fala amigos alma hard tudo beleza que é o leandro isoppo e hoje eu vim trazer uma entrevista com o pessoal da banda de heavy metal gol tem então vou deixar aqui para eles se apresentem começando aqui em cima de mim rafael e galera beleza rafa drink wine para quem não me conhece baterista da banda gol tem a amiga france lima baixo voz da gol tem isso aí vamos lá galera então sejam bem-vindos obrigado por aceitarem o convite e vamos aqui para as questões dia 17 agora vocês vão participar do glam metal fest tocando junto com o crazy leeks receiver itchell que é o vocalista do tuff e e o pretty by floyd eu quero saber as expectativas para esse show e querendo ou não né galera vocês já tocaram em outros festivais com bandas também é internacionais mas dessa vez é com bandas de glam metal qualquer expectativa é expectativas tão altas que há muito tempo a gente curte as bandas são esse strip não só heavy metal mas a gente curte também hard rock e tudo isso que envolveu ali os anos os anos 80 também o começo dos anos 80 e tuff e pretty by floyd é uma boa representação ali dessa cena do dia da santa strip na clipe final dos anos 80 começo 90 assim hard rock mais exagerado assim mais os excessos né e e é muito legal poder viver um pouco daquilo né tem que ser por algumas horas aquela nostalgia né é também eu comecei ouvindo isso eu comecei ouvindo isso né cara desde piar cara ouvindo pro boy floyd tal nem o tuff nem tanto mas é uma banda muito legal muito bacana assim né e o crazy leeks também quando surgiu eu me lembro bem assim que saiu na road crew e tal primeira vez que eu ouvi falar neles e é uma das bandas daquela leva meio um pouco de sliz ali que a única que eu escuto até hoje ainda assim né que eu achei bem ter realmente bem interessante a banda muito boa né e é legal tocar o cara boa bastante mas eu gosto dos primeiros e para outros bandas mas aqui normalmente a gente toca no sul aqui a um um pouco de metal extremo é mais muito mais forte né então geralmente a gente toca com banda mais violenta referência maior né eu e assim vocês falaram que vocês tocaram em vários festivais vocês não têm exatamente um público específico e isso eu acho que repercute até no som de vocês porque eu tava pensando tava analisando comparando com os eps de vocês os primeiros singles também é vocês antes soavam mais como uma new wave of traditional heavy metal né uma parada mais embushed meio em solitude mas eu vejo que o o novo álbum de vocês o midnight conjuring ele segue uma linha levemente adaptada para um som um pouco mais não me levem a mal mas um pouquinho mais moderno ele lembra um pouco de alguns álbuns do volbeat algumas partes né algumas partes meio ghost é procede essa minha interpretação nesses novo álbum ou é coincidência ou é questão da produção vocês adaptaram alguma coisinha do que vocês faziam nos discos anteriores ou é sua coincidência mesmo na verdade a gente não planeja né não planeja o que que vai compor no começo da banda talvez fosse uma ideia de ser o lance mais o meu efe de chamei na tonal então por isso talvez sabe mas depois as coisas não foi um outro momento tanto que o próximo o que que vai ser sabemos né cara a gente tá se descobrindo né cara a gente tá tentando se descobriu a gente só a gente só a gente só a gente a gente não quer seguir uma você fazer música de algum estilo como muita banda faz quando a gente soa a gente não quer ficar fazendo sempre dentro da música a gente não quer só como alguma coisa muito clichê porque a gente tenta ser a gente daí não temos compromisso não é um lance que tem que soar por igual não acredito que seja não acredito que seja nem heavy metal e nem hard rock e nem sei lá o que eu não sei definir estilo que a gente é entendeu estilo da banda do som da banda no caso é eu senti isso eu acho que ela deu uma refinada né não que vocês não fossem não que a banda não fosse bem tocada bem gravada desde o começo vocês o trabalho de vocês é muito bom mas eu vejo que a banda conseguiu chegar num ponto em que eu acho que consegue abraçar todos os estilos a idéia que a gente tem um pouco mais de cuidado o primeiro foi feito para a gente ter um material logo a gente acelerou o processo para ter alguma coisa pronta logo o segundo já é bem mais mais elaborado mas tranquilo o processo mas a gente tinha tempo para fazer as músicas que soarem mais relandinhas Entendi e eu queria saber a temática das letras desse álbum mudou alguma coisa desde os primeiros lançamentos ali da banda vocês continuam com o mesmo formato de temática tem algum conceito elaborado para o álbum ou não Então falando do Midnight Conjuring né As letras não mudaram tanto né porque segue assim aquela temática de um como se fosse contos de terror mas também também envolve outros assuntos né como liberdade sair da rotina também companheirismo né então amizade também mas a principal temática acredito que é contos de de horror assim seguindo meio aquela influência de filme filme dos anos 80 aquele filme que dava no cine trash isso meio King Diamond isso e quem que compõe geralmente de vocês aí quem que é o letrista como é que é o processo de composição de vocês e a composição envolve todo mundo né parte instrumental assim a letra letra geralmente eu eu que faço as letras geralmente não é sempre o máximo eu digo barro talvez a palavra ali eu acho que a maior contribuição que eu tenho que ter sido assim em termos de letra Entendi eu queria saber a única música do registro passado de vocês que entrou no nesse álbum nesse álbum foi a Bells correto sim sim foi por que que ela foi escolhida porque que vocês escolheram ela apenas para entrar nesse álbum não tinha outras ali ou vocês acharam que ela não cabia no contexto do álbum é que ela é nosso hit né cara o maior sucesso toca na globo não é brincadeira ela é a nossa música mais cantadas nos shows e tipo uma das que mais representa assim o nosso ideal de que é o som da banda ela é obscura ela é do mal né cara ela soa denso é uma música denso como ela também entrou no atleta sonora num filme de terror ela já já está mais ou menos na vibe do disco né ah entendi qual ela entrou num filme de terror nacional eu não entendi ah não olha aí entrou nesse filme que bacana é o nome do diretor é eric mathis é grime house filmes produtor ele curtiu a banda eu mandei eu mandei a Bells para ele por e-mail mesmo e ele curtiu curtiu tanta banda que ele colocou na como trilha sonora oficial do filme assim na entrada começa o filme já já com ela assim né produtora de Los Angeles não não Las Vegas Las Vegas daí tanto que ele curtiu tanto assim que acabou na pré-produção de um outro filme ele já avisou ah eu quero que vocês façam uma música para esse filme também que daí foi onde nasceu também a Metal Blade né que é uma música que tá no Midnight Country isso poxa que legal não sabia desse contexto aí para música tem o terceiro né vai sair no terceiro filme também outra música nossa é um filme sobre umas panquecas assassinas que legal é a música que vai entrar essa aí eu tô sabendo disso não lembro como é que a música é ah é a Witch's Serenade eu mandei ah é são as três melhores do álbum na minha opinião né Witch's Serenade, a Metal Blade e a Bells que é o clássico de vocês né isso foi um polêmico sério muita gente dizendo o que que é isso aí é isso aqui é rádio clara é lógico ser punk parece uma mole a gente ouvir um de tudo então é por isso que eu falei que o disco de vocês em alguns momentos ele conversa com aquela temática mais moderna né que deixa o fã de Metal Trusão na dúvida será que eu vou ou não vou porque tá bom demais mas será que eu posso ir é uma parada assim né eu posso gostar ninguém vai rir de mim isso aí é falta de de qual é a palavra mesmo tem que se garantir né cara acho que fica com medida que os coleguinhos vão falar o que que é isso não só comentar que também é só uma música que teria um pouco essa levada mas não digo alegre mas não sei dizer é a produção também né é a produção é uma bateria eu vejo isso na produção também né bem refinada bem bacana tá não tá datada né então acho que por isso também conversa um pouco sabe é isso aí é uma coisa que a gente tenta evitar ao máximo é não querer suar como uma coisa mal gravada porque vão ser honesto que tem banda que ah eu quero suar nos 80 e aí tu pega como referência uma banda lá que gravou no estúdio de merda em 83 entendeu eu só vai ser uma bosta mas não era que a banda queria que soasse um pouco era só porque não tinha recurso tá ligado e daqui a gente ia buscar isso aí é um troço anacrônico infantil não faz sentido Nostalgia né sim mas porra daí tu vai pegar e querer suar uma coisa que fica ruim eu aposto que os caras queriam fazer um troço melhor e não rolou porque não tinha grana não faz sentido quando dizem que a gente soa moderna me parece que a gente não busca esse tipo de sonoridade então como é que eu fico aquele suado e velho tá ligado tudo bem tu querer gravar com fita por exemplo passar trabalho com fita ou sei lá usar os outros analógicos na verdade a gente usa quase tudo não por exemplo a gente não usa simulador de guitarra de amplificador a gente usa bateria de verdade tem muita banda que não faz a gente a gente tenta ser não busca soar como uma banda que gravou há 40 anos atrás não faz sentido exatamente tá certo é a mesma coisa em relação ao visual ser uma caricatura do que o pessoal foi no passado é duvidoso né cara eu entendo usar referência cultivo mas isso não pode ser uma caricatura é existe um protocolo né do rock né mas às vezes ele pode ser quebrado ou às vezes ele pode ser usado como referência né não como lei né eu acho que é isso é foda porque de novo parece mais uma paródia digamos assim ou uma um cosplay do Slayer primeiro disco não é cara usa como referência então mas você tem que ter sua identidade eu queria perguntar para vocês do vocês têm aí dois eps lançados já e praticamente já dá mais um álbum vocês têm algum plano de lançar em formato físico como medai conjuring esses dois eps juntos dá um exemplo como se fosse um desert lies no caso né que lançaram os dois juntos em um cd só já foi lançado já foi lançado tá aqui ó já foi lançado tá aqui ó em fita cassete em fita cassete em fita cassete tapes of terror é da onde france cara eu não vi isso eu não vi na discografia de vocês os dois juntos em olha aqui ó vou mostrar a capa ela abre aí do outro lado é a outra capa só que só em fita né em cd não tem ainda só em fita ah olha aí ó vocês já foram na frente já mas não parece é lá no por exemplo lá no metal tracker né no próprio nos próprios veículos né a gente não vê essa fita lá como um álbum completo né a gente só vê os eps ah pois é não sei se não sei se porque não sei se talvez não francia que manja dessa questão assim ele tem cuida dessa parte né poderia dizer sabe francia porque que não aparece como um terceiro eu acho que ficou linkado aos eps a fita né não não como não ficou linkado como um lançamento separado acho por isso que não dá para ver entra até no discogs ali eu acho que não aparece direto deve ser por isso assim é teve uma tiragem extremamente limitada é pois 70 fitas também ah legal e vai sair agora de novo né do disco novo pelo mesmo selo isso e como que surgiu o nome para a banda aí galera GOLDEN conta aí para nós ah eu acho que foi foi até uma coisa bem simples assim porque eu queria a gente queria fazer uma coisa relacionada a bodes e para não colocar só GOLD a gente pegou plural em alemão que termina com EN sim colocou né GOLD aí surgiu a palavra e faz uma referência a DOKEN né uma parada assim sim parece que soava bem assim a gente nunca pensou nisso nunca pensou nisso mas a gente já sofreu com o nome da banda porque as pessoas não sabem pronunciar então dependendo de quem fala sai uma pronúncia diferente GOLDEN GOLDEN já falaram GOLDEN 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 é legal o conceito de vocês né usando os bodes lá como referência para a banda é sempre como se fosse um mascotezinho né isso é bem legal a ideia é bem legal que vocês utilizaram e são três né porque nós somos um trio daí não é um bode de três cabeças tem um monte de gente que pensa que é um bode de três cabeças não é são três bodes só que eles estão em uma foto de banda né se um de costa para o outro assim eu acho que para mim é um desperdício de oportunidade porque inventar um monstro chamado GOLDEN que é um bode de três cabeças aprovaram uma ideia então tem um monte disso o tema do disco esse aí sai na coletânea pode ser pode ser pode ser fazer um mascote botar no pau isso e queria saber quais as apresentações mais importantes da banda até o momento os festivais que vocês participaram as bandas que vocês abriram qual que foi aí a GOLDEN até o momento cara a gente já rodou bastante vamos dizer que bastante né para uma banda underground assim né tá tentando ser underground a gente toca basicamente todo ano em Santa Catarina a gente rola festivais assim para uma grande quantidade de público assim né que aqui no Rio Grande do Sul é complicado aqui não tem muito isso não tem muito público sempre no mesmo lugar com uma quantidade grande entende rola vários shows mais separados em cidades longe uma da outra com um público sempre meio que razoável se não é nada grande assim como um festival né então Santa Catarina é sempre bom quando a gente vai para lá tocar lá a gente é sempre muito bem recebido a gente aqui na região a gente abriu o School Fist né foi bem bacana se fochou bem legal teve o Gaéria também Portugal gente boa pra caramba sim eu não conhecia a banda né a gente pegou sei lá de supetão show ali mas foi bem legal assim bem bacana totalmente nada a ver com a gente né os caras black metal e a gente tocando com eles mas foi foi uma experiência nova foi bem bem legal mesmo os caras bem receptivo também e bom e agora eu acho que tem esse né ah e tem mais esse do do Glamfest vai ser muito importante para nós e tem um outro surpresa que ainda não foi anunciado opa gringo também abertura de um show estrangeiro aí que não foi anunciado ainda acho que talvez essa semana a gente vai divulgar entendi e qual que é o futuro da banda daqui para frente eu sei que é muito recente ainda o lançamento do Midnight Conjury mas tem aí movimentos futuros tem alguma dica para nós o que pode acontecer para frente ou é só focar em shows mesmo isso a gente vai falar mais alguma coisa algum material onde sai essa alguma coisa 5 ou 2 talvez isso vai rolar talvez clipe a gente tá né tem que fazer um dia uma parte do processo e provavelmente ano que vem sai outro risco é que a gente está sempre compondo a gente nunca para mesmo quando a gente começa a fazer muitos shows, a gente continua compondo a gente colocou como objetivo não demorar muito tempo para lançar alguma coisa porque demora, demora para fazer toda a produção demora para compor, demora para gravar para lançar, para prensar, demora tudo como a gente está, na verdade a gente tudo, em tempos a gente estava sentindo para dentro do lançamento do disco a gente não estava meio que sem fazer nada a gente tem um monte de material que estão ali, músicas que a gente começou não sabemos bem para onde ir tem coisa que vai ser ressuscitada vai ser trabalhada a gente tem material a gente tem que fazer uma música inclusive num filme, se não me engano a gente tem que trabalhar num som que vai para um outro filme também é um filme que segue matemática meio Lovecraftiana é Grind, nome do filme mas eu ainda tenho que falar ainda com o diretor para ver qual é o tema sobre a letra então a gente nem começou a criar esse som ainda só foi pedido a gente vem de jingles a gente tem uma banda que vem de jingles a gente está entrando a gente está entrando num mercado diferente eu não sei se tem outra banda hoje no Brasil fazendo isso não sei é, na verdade é assim o Crazy Leaks o Crazy Leaks que vocês vão abrir tem um álbum deles que eles gravaram três músicas para um jogo de videogame que era de terror também que era o... Sexta-feira 13 era um jogo de terror para o Playstation 3 ou computador não sei o que que é e eles gravaram três músicas e cara eles acharam as músicas muito boas e eles resolveram fazer um disco inteiro nessa pegada com esse contexto artístico e acabou saindo um dos discos mais famosos deles uma coisa interessante é bacana tu poder dizer porra minha música está num filme filme é bom? não mas está lá e eu queria que vocês deixassem aqui os top 3 álbuns de cada um de vocês para a galera que está escutando ver as referências de vocês mais top 3 da vida para mim é verdade está A TAS For Destruction esse provavelmente é o melhor disco de rock da história para mim eu acho que pouco disco chegou perto de ser tão bom me empurra praticamente o primeiro disco do Baird do D-Burple do Settel do Settel é bom amanhã você vai vir só para mudar mas hoje eu acho que seria isso aí isso aí sempre muda os discos que eu mais ouvi acho que foi o Cowboys From Hell do Pantera quando eu era adolescente eu acho que eu escutava inteiro direto várias vezes durante o dia o Master of Reality do Black Sabbath é um disco que eu escutava demais e de Hard Rock que depois acho que o disco de Hard Rock que eu mais ouvi foi o Look With The Cat Dragon depois deixa eu ver bom o que mudou a minha vida foi o Stay Hungry do Twisted Sister aquele disco quando eu ouvi meu mundo caiu viu os caras maquiados de batom eu falei é isso que eu quero esperar a minha vida usar leg atolado sim isso aí e cara eu acho que o Ace of Spades do Motorhead é um disco clássico total total absoluto e Hell Better For Leather do Judas também o Killing Machine foi pra mim o melhor disco do Judas Priest é que eu tô tentando variar um pouco entre os estilos mas tem um que o Daniel ama que pra mim é um dos melhores discos também da história o Daniel ama eu sei que ele ama aqui oh o Harry is carrying é o Harry is carrying o Daniel ama ele ama eu preciso fazer uma ratificação só pra que gera polêmica aqui troca o Burn pelo Jubilator do Judas Priest o Jubilator polêmico hein olha só que ele gosta pra caralho gosta gosta não eu disse que é bom hoje ele envelheceu bem eu disse que envelheceu bem pra caralho eu prefiro demolixo eu prefiro demolixo eu prefiro demolixo então isso agora vamos despedir de vocês quero que vocês falem pro pessoal que tá assistindo aonde que encontra o material novo aí do onde que segue vocês onde que acham no Instagram só botar Golter 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 qualquer lugar aí vocês acham Instagram Facebook Spotify Golter só procurar de boa CDs no site da Cianeto ou diretamente conosco qualquer um dos três ou na página da banda eu acho que é mais fácil falar diretamente com qualquer um dos três do que com a página da banda porque é mais difícil responder por lá e e é isso aí não tem é fácil de acessar a gente é tranquila de boa e é isso aí sigam a banda nos acompanhem qualquer coisa é só chamar aí que a gente faz aí manda pelos correios material ou se encontra pessoalmente e te dá um jeito de desenrolar beleza e nos vemos por aí valeu Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri